Tudo começa de uma decisão. Nisso aí, a maioria das pessoas já travam, porque elas não sabem nem o que elas querem. Então, primeiro de tudo, gente, a gente vai entender que tudo é real pra todo mundo, isso não é papo. E qualquer conversinha que tenha assim, ah não, mas o privilégio, ah não, porque esse aqui é homem, esse aqui é mulher, a verdade é que isso tudo é desculpa. Só tá falando que a gente cria 100% da nossa realidade, que nunca é fora, sempre aqui dentro, sempre tem a ver com a nossa autoimagem. Se eu, por exemplo, acho que nenhum homem presta, qual que é a chance de eu encontrar algum homem que preste? A minha mente nem reconhece, podem ter 10 homens, eu vou escolher justo aquele que não presta. Porque tem como eu querer comer chocolate se eu não sei nem que chocolate existe? Tem como eu ser milionária se eu tô achando que isso nunca é pra mim? Quantas pessoas trabalham em casas, em mansões, que, não sei, são jardineiros, são ajudantes, e às vezes entram e saem como se estivessem de cabeça baixa, e nunca nem pensam, poxa, essa casa, será que essa casa não poderia ser minha também?